irmão, nós temos que entender que nós vivemos para o Pai, não para nós, e que Ele nos salvou, não foi para o nosso benefício, foi para o benefício dEle, estão me compreendendo? Claro que no benefício dEle, nós somos beneficiados, nós que estamos destinados a morrer eternamente, ficar no lago de fogo, eternamente, Ele veio e nos deu a sua própria vida, morreu a nossa morte, que nos separava dEle eternamente, cumpriu a lei por nós, e veio para dentro de nós, irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que Cristo que nós temos irmãos, Ele te ama, e nós temos irmãos, nunca, que não podemos aliás, demover da nossa mente, que Ele nos ama, e que o dia que você descobrir, e que você é amado por esse Pai, que é um amor incondicional, que é um amor eterno, que é um amor infinito, você vai descansar no amor dEle, irmãos, quantas e quantas pessoas não tem desfrutado do amor do Pai? Percebe? Andam aí irritadas, porque as pessoas são tão irritadas hoje, nervosas, briguentas, são mal amadas, agora, quando conhece o Senhor, Ele descortina todo o amor dEle para nós, então, ah, é tão bom se embuzar neste amor, quando eu olho por tudo aquilo que está ao meu redor, e saber que foi meu Pai que criou, e saber que Ele me ama, ainda que fosse você a única pessoa neste universo, Ele enviaria seu Filho para morrer por você, porque você é amado dEle, ai, se nós soubéssemos, irmãos, o quanto somos amados por esse Pai amado, depois desse estudo da intuição, eu escrevi um estudo sobre o amor de Deus, mas eu não tenho condições de pregar aquele estudo, porque eu não vou conseguir pregar, então tem que cortar, parar, a gente vai ficando velho, vai ficando muito chorão, mas que delícia é isso, fala Senhor, antigamente eu orava por tantas coisas, agora eu vou assim, orar ao Pai, passa ali uma hora, uma hora e quinze, só contemplando, meu Pai, ali, ali que Ele começa a revelar, todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua majestade, toda a sua grandeza, aí eu vou colocar no papel, estava tomando banho e falei assim, para minha esposa, Adri, anota essa frase aí, que me vem à mente agora, tal, 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 depois eu relia, falei, não, isso aqui é do Senhor, então comece a fazer os estudos, tem sido bom, agora se um dia, eu preciso de vir um dia pregar, um dia que, sei lá, o Flamengo perder, eu estiver muito triste aí, falar do amor de Deus, aí sim, aí eu vou conseguir pregar, mas irmãos, é muito grande, é um amor, é um amor assim, imensurável, ele fala assim, com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí, fomos atraídos para Ele, por amor, a palavra fala assim, 1 João 3, 1, vei de que grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos, Efésios, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, estando nós mortos, em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, a irmã, isso é tremendo, agora, o homem espiritual, essa palavra aqui julga, no original, significa, discerne, nós temos a capacidade de discernir, porque é o Espírito em nós, que vai discernir todas as coisas, então, recebemos o Senhor, aí Ele joga para o nosso pensamento, mas joga com convicção, aí o nosso pensamento, podemos julgar sim, todas as coisas, o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, queridos irmãos, sabe o que significa o homem natural? o que é o homem natural? O que é o homem natural? O que é o homem natural? O homem natural, a palavra vai falar que ele não aceita, o homem natural, ele não consegue compreender, ele não consegue entender, porque as coisas se discernem espiritualmente, então, ele está no campo natural, ele não vai discernir absolutamente nada, mas o homem natural aqui, significa o homem que é muito mal, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 5, são muitos textos, eu vou pegar uns mais leves aqui, para que então os irmãos não ficam muito ofendidos, mas vamos mostrar o que é o homem natural, diz assim a palavra, 28, versículo 5 de Provérbios, os homens maus, não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor, entendem tudo, e depois a gente vai ver isso aqui, o homem, todo homem natural, por melhor que ele seja, por mais bonzinho que seja, ele não é bom, ele é mau, aquele jovem rico chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembra que Jesus respondeu para ele? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus, se bom só tem um que é Deus, os outros são o que? Maus, o ser humano é mau, começa a mexer, para você ver o que que acontece, mas você não vale nada, mas você não presta, a pessoa já vai se irritando, a pessoa já vai ficando brava, e de repente amanhã ou depois tem um velório, quem que morreu? Ah, eram dois amigos, não começou a mexer com o outro, e ela está lá, mal por natureza, então, mal e natural é a mesma coisa, nós temos, o ser humano tem dentro de si, sem a vida de Cristo, um princípio de morte, morte, e ele não faz outra coisa a não ser matar, roubar e destruir, porque a vida dele é dirigida, por Satanás, Satanás veio para matar, roubar e destruir, é igual cobra, igual jararaca, cascavel, víbora, como é que o cachorro faz? Não late? E a cobra? Oi amiga, não é assim? essa natureza, essa natureza, todos nós nascemos com ela, porque Jesus disse, raça de víboras, nós somos bravos, nós somos vingativos, nós somos birrentos, essa é a nossa natureza, rabugenta, implicante, misericórdia, nós parece que temos, não o rei Jesus no nosso interior, nosso espírito, parece que nós temos o rei na barriga, nós queremos ser mais do que os outros, e quando alguém nos ofende então, misericórdia, tomara que morra, quero que você seja feliz, leva um tropeção e quebra o nariz, não é assim que nós fazemos? Deus, não é? Os irmãos estão crescendo, não é? E a gente tem aquela inveja maldita, mas porquê ele, não eu? E eu que sirvo tanto a Deus, você serve a Deus, e vai servir a Deus para sempre, o dia que você for um filho de Deus em Cristo Jesus, você vai aprender o que é serviço cristão, que é servir a Cristo. Então irmãos, o natural nunca vai entender absolutamente nada, depois vocês leem aí, 1 Coríntios 2, versículos 14 e em diante, ou do 12 e em diante, vocês vão entender bastante coisas, mas vamos avançar mais um pouquinho. 1 Coríntios 2, versículos 15 e em diante, somente os filhos de Deus, experientes, ou seja, os maduros, sabem distinguir o que é do Espírito e o que é da alma. Examinando a vida de Paulo, podemos ver mais claramente o que significa seguir a intuição espiritual. O que é a intuição espiritual? É o falar de Deus direto em nosso espírito. Então eu sei que vocês já leram esses dois versículos aqui, muitas vezes, mas você sabia que aqui tem a intuição de Paulo, pelo Espírito? Então vamos ler Gálatas 1, 15 e 16, que diz assim, Queridos, porquê Paulo não consultou carne e sangue? Porquê? Porque foi um falar direto no seu espírito, vá pregar aos gentios. Então eu não tenho que consultar carne e sangue. O que vocês acham, irmãos? Não, tem que consultar carne e sangue. Eu tenho que ir e depois ministrar e pregar a palavra de Deus. Agora, queridos, este chamado aqui, primeiro, Paulo teve uma convicção do seu chamado, igual Cristo como homem teve, que foi profetizado a respeito dele, e Cristo, ele já nasceu com o espírito humano, ele não tinha pecado, não precisava de ser regenerado. Como que foi o chamado de Cristo? De Jesus, o Cristo. Como que o pai o chamou? Para ser o Jesus. Claro que de uma forma intuitiva também. O pai falava com o filho, mas intuitivamente, um falar direto no espírito do filho. Deixa eu mostrar para vocês, abra aqui em Isaías, vamos, Isaías 49, vamos ver alguns versículos aqui, a partir do versículo primeiro, Isaías 49, verso primeiro. Irmãos, a Bíblia, ela é muito esclarecedora, diz assim a palavra. Isaías 49, versículo primeiro, diz assim a palavra. ouve-me terras do mar e vós povos de longe, escutai, irmãos, prestem atenção, isso aqui está falando, se referindo a Cristo, que viria. Olha a voz do filho aqui, olha. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Como que foi feita essa menção aqui? Ali em João Batista, que ele seria chamado Jesus, desde o ventre materno. Agora veja o versículo 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Esse não foi o chamado de Jesus Cristo, também foi o chamado de Paulo. Como é que nós sabemos disso? Porque ele falou aqui, desde o ventre materno me separou, me chamou pela sua graça, e Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 11,1, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A experiência que eu tive com Cristo, e a de vocês também. Porque Paulo, lá em Timóteo, fala que ele é o modelo, para todos aqueles que iriam crer em Cristo. Então não é diferente a experiência de Jesus, do falar dele no seu espírito, como a de Paulo, como a nossa também. Não é diferente. Nós somos um. E uma coisa que é mais interessante, Deus não faz acepção de pessoas. Se foi a de Paulo, também é a nossa. Estão entendendo irmãos? Que coisa mais linda isso aqui. Ah irmãos, como é precioso. Então, Paulo não precisou de consultar carne e sangue. Jamais. Então, essa palavra aqui, quando ele fala aqui, a prova revelar seu filho em mim, a palavra revelar aqui no grego, significa, essa palavra rever, revelar, significa, apocalipsai, que vem lá de apocalipse, apocalipse significa, revelação, revelação, significa, revelação significa, trazer a luz, significa descobrir, tirar a capa, tirar o véu, né, é um auristo, no grego, infinitivo, apocalipsai, que é revelação, revelar seu filho em mim, não apenas, então Paulo está dizendo aqui, o filho foi revelado em mim, não foi revelado para mim, foi em mim, então eu conheci, mas eu ganhei experiência, da mesma forma, todas as escrituras sagradas, se você tiver entendimento, você pode ir aos pés do Senhor, e pedir para ele assim, Senhor, torne isto, realidade na minha vida, senão você vai ser um fariseu, senão você vai ser, como Jesus diz para os fariseus, vocês estão aí examinando as escrituras, porque vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna, mas elas falam de mim, e vocês não querem vir a mim, para ter desvida, fico com as escrituras, se você ficar com a palavra, sem o Senhor da palavra, você vai ser um bibliólatra, e vai morrer e ir para o inferno, cheio de conhecimento, mas sem a realidade, é palavra e o Senhor, Senhor e palavra, tem que haver essa conexão, conheça a palavra, e eu vou até ele, para receber vida, tudo aquilo que de fato, você leu nas escrituras, isto é para você, porque o nosso irmão mais velho morreu, então este testamento aqui, é teu e meu, então você pode, aos pés do Senhor, reivindicar, Senhor, mas o que que você vai reivindicar dele? se você é filho, a palavra fala que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo, mas irmãos, se você for bem a fundo com o seu Senhor, andar em águas profundas com o Senhor, você não vai querer mais nada, somente a Ele, e aí, quando naquela época, os levitas, eles não tinham herança em nenhuma terra, mas o que que foi dito para eles? o Senhor será a tua herança, irmãos, o dia que você estiver diante do Senhor, não vai demorar muito tempo não, logo, logo, você vai estar diante do Senhor, queridos, o dia que você poder contemplar o Senhor, com os teus olhos nus, e ouvir a voz dEle, você nunca mais vai querer sair de perto dEle, você já ficou perto de uma pessoa agradável? tem pessoas que a gente não quer, ficar longe, longe delas, a gente quer ficar sempre perto, porque são pessoas agradáveis, o falar da pessoa, um falar cristão, um falar amoroso, um falar santo, você quer ficar perto, imagina irmãos, quando você estiver diante da realidade, de tudo aquilo que, há neste mundo, neste universo, não, nós não vamos ter tempo para, nada, só louvar, adorar, e cantar, se emocionar, porque você vai ter uma alma ali também, teu espírito regenerado, e um corpo, queridos, que maravilha, então amados, graças ao Senhor, essa revelação acontece em nosso espírito, você tem orado por revelação? Paulo, em Efésios 1,17, ele faz aquela oração para os Efésios, que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, espírito de sabedoria, e de revelação, o pleno conhecimento dEle, isso é maravilhoso, vamos avançar mais, Paulo diz que estava andando, Paulo diz que estava andando no Espírito, quando recebeu em seu Espírito, a revelação sobre o Senhor Jesus, para que fosse pregar aos gentios, ele não consultou a carne, nem o sangue, pois não tinha necessidade de ouvir a opinião, o pensamento, ou os argumentos do homem, também não foi a Jerusalém, para se encontrar com os que eram espiritualmente mais edificados, que ele, a fim de saber o ponto de vista deles, simplesmente seguiu a direção do seu Espírito, Paulo recebeu a revelação de Deus, em sua intuição, e assim ficou sabendo, a vontade divina, está escrito aqui em João 16,13, quando vier porém o Espírito da verdade, eles vão guiar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que iam de vir, irmãos, se você aprender, guarde bem isso aqui, se você não quer ser a pessoa mais sábia deste mundo, claro que você não vai mostrar para todo mundo que você é, você vai viver essa sabedoria, você quer ser essa pessoa mais sábia deste mundo, se envolva mais com o teu Senhor, é com o teu Senhor, não é com o teu pastor não, nosso pastor é Cristo, eu também não consigo misericórdia, misericórdia, ah o pastor, não, 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 nós somos igreja, nós somos um em Cristo, temos as nossas funções no corpo de Cristo, no caso do ministério da pregação, mas não estou acima de ninguém, é Cristo, é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você não quer ser uma pessoa muito sábia, então a vida de Cristo tem que se manifestar em você, vamos ler alguns versículos, abra em 1 João 2,20, 1 João, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia vai mostrar aqui, algo muito interessante, 1 João, capítulo 2, versículo 20, olha o que diz as escrituras, e vós, vós porque não é um, é a igreja, os irmãos que creram, e vós possuís, um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento, a unção, é a pessoa do Espírito em nós, agora olha o verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, já recebeu, permanece em, dentro de vós, e não tens necessidade, de que alguém, vos ensine, mas como a sunção, vos ensina a respeito, de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanecei nele, como também, ela vos ensinou, quem que vai nos ensinar irmãos? é a unção do Pai, é o Espírito do Pai, vai nos ensinar, quantas coisas irmãos? Todas as coisas, é um conhecimento maravilhoso, então, abra lá no Evangelho de João, vamos ver aqui, um versículo muito interessante, João, capítulo 14, versículo 26, por favor, essa mesma unção, é o mesmo Espírito, João 14, 26, a Bíblia diz assim, mas, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, claro que nós sabemos, que Ele já foi enviado, já habita em nós, já está em nós, esse, o Espírito Santo, esse, que é Deus, de Deus, esse, que é o Todo-Poderoso, esse, vos ensinará, todas, as coisas, irmãos, do que você tem dúvida, irmãos? Vá aos pés do Senhor, esse, vos ensinará, todas as coisas, e não apenas isso, e vos fará, lembrar de tudo, o que vos tenho, dito, e Ele vai dizer, e lembrar, tudo em nosso, Espírito, regenerado, pelo seu Espírito Santo, está vendo irmãos? Então, isso aqui, é maravilhoso, isso aqui é, prerrogativa, de Filho, de Deus, então, é o conhecimento intuitivo, é um conhecimento, claro, direto, é um conhecimento, imediato, da verdade, sem o auxílio, do raciocínio, mais um texto, Jó capítulo 32, versículo 8, Jó 32, verso 8, tem mais um assunto, mais um versículo aqui, que é precioso, não poderia, passar em branco, Jó 32, verso 8, não é uma alma, é um Espírito, aqui no hebraico, é pneuma, aquilo que Ele formou em nós, Jó 32, 8, na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro, do Todo Poderoso, o faz, sábio, está vendo irmãos, o que nos torna tão sábio, cheio de sabedoria, é, o nosso Espírito, regenerado, vamos avançar um pouquinho mais, a Bíblia, está sempre ensinando, que a revelação, é algo que ocorre, no Espírito do regenerado, hoje, estamos sabendo, por meio de nossa intuição, e nossa mente, nos ajuda a compreender, primeiro vem, no Espírito, depois, ele traz tudo para a mente, para a gente então, assimilar, meditar, está me compreendendo? As revelações de Deus, e todos os movimentos do Espírito Santo, são perceptíveis, para a nova criatura, através da intuição, em consequência, o cristão, deve levar em consideração, dois elementos, a voz, da consciência, e o ensino da intuição, quando o apóstolo João, recebeu a revelação do Apocalipse, isso ocorreu em seu Espírito, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 10, perdão, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim, Achei-me em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda a sete igrejas, então ele foi arrebatado, mas foi arrebatado, no seu Espírito, aqui em letra minúscula, que é o Espírito, de João, humano, o Espírito, que havia sido, regenerado, então, essa visão, ou revelação, ela aconteceu, no Espírito de João, agora, quando a visão, irmão, sempre vai haver, o falar de Deus, ele foi arrebatado, ele viu, e depois, consequentemente, teve, o falar de Deus aqui, então, Deus sempre vai usar, esses mecanismos, para poder falar, por exemplo, a Bíblia está cheia de detalhes, em Apocalipse mesmo, no capítulo 4, versículo 2, 2 e 3, tem a visão, e tem o falar de Deus, mas no Espírito de João, em Apocalipse 17 e 3, tem a visão de João, e o falar de Deus, no Espírito de João, em Apocalipse 21 e 10, tem a visão de João, e o falar de Deus, no seu Espírito, a mesma coisa, intuitivamente, ele foi arrebatado, ele ficou aqui, mas ele se achou, em Espírito, no dia do Senhor, escreveu essa riqueza para nós, não é? Então, mas, isso antes, não, antes não, também aconteceu com o apóstolo Paulo, com Pedro, vocês se lembram, quando Pedro estava, na oração, na hora nona, de repente, ele teve aquela visão, daquele lençol, de, com quatro pontas, com quadrúpedes e répteis, então, ele teve aquela visão, mas, teve também, a voz, Pedro, mata e come, ele não entendeu aquilo, porque foi no Espírito dele, mas, depois, ele começou, a assimilar, e a ter um entendimento, a meditar, aí, com a sua mente, renovada, ele pôde entender, então, que Deus, havia, aceitado, os gentios, também, percebe, então, Pedro, que era um judeu, que tinha os gentios, como imundo, foi para a casa, de Cornélio, e sem questionar, e também, o apóstolo Paulo, abra aqui em Atos, capítulo 22, lembrando desse texto aqui, que é interessante, Atos 22, 17 e 18, quando Paulo, estava voltando, para Jerusalém, ele conta a experiência dele, diz assim, olha, Atos, 22, 17 e 18, olha só, tendo eu voltado, para Jerusalém, enquanto orava no templo, olha aqui, está vendo só, quando que Deus vai falar? Na nossa intimidade com Ele, irmão, está tão claro, então, quando eu voltava, para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me, um êxtase, está vendo aqui? E vi, aquele, que falava, comigo, e qual era a voz? Apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque não receberão, teu testemunho, a meu respeito, Paulo, aí não precisa pregar, aí nós assim, temos que evangelizar, o Jardim São Bento, temos que evangelizar, o quebra-coco, vamos lá, quem, quem que mandou? Ah, o pastor Cláudio, não, 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 não cai nessa não, deixa Deus, falar com você, se Deus falar com você, Ele vai mover o coração, de um, de outro, tal, etc, e vai contagiar, aí nós vamos, porque tivemos o falar de Deus, não, você tem que fazer, isso aí é religião, são os pastores picaretas, que querem enganar o povo, percebe? E, e o lugar que, pode ver que está abarrotado de gente, quando se prega a palavra, é um punhadinho de gente, mas graças ao Senhor, a palavra fala que os remanescentes, seriam, um pequeno rebanho, né? Então irmãos, compreenderam aqui, mais alguma dúvida, sobre essa questão aqui, está claro para os irmãos, o que que é ouvir a voz de Deus, o nosso espírito, e como que Ele vai falar, com alguém que tem compromisso com Ele, vamos avançar, os órgãos da alma, são incompetentes, para receber as revelações de Deus, e também para adorá-lo, não podemos receber Deus, com nossos pensamentos, sentimentos, ou intenções, porque, unicamente podemos conhecê-lo, diretamente em nosso espírito, nossa adoração a Deus, e as comunicações de Deus conosco, acontece diretamente no espírito, tem lugar no homem interior, não na alma, ou no homem exterior, portanto, o único lugar, que podemos adorar a Deus, genuinamente, é em nosso espírito, não é na alma irmãos, a alma é emoção, na alma você vai chorar, você vai, ai meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, que absurdo é isso irmãos, você vai sentir um espírito, fala para mim, a alma, a alma é um problema muito sério, uma alma tratada, ela faz coisas em nome de Deus, que é, não, mas nós vimos, mas ali é o lugar, é a alma, a alma, normalmente é, é muito como essas igrejas pretas, pintando as paredes de preto, e coloca aqueles, é, o globo, e aquele ambiente fica propício para a manifestação, para os efluvios da alma, e a alma faz coisas irmãos, tremendo, é um reteté terrível, é Deus, é Deus, não, tem nada a ver com Deus, Deus fala conosco, no silêncio, aqui é Taivos, e sabei, que eu sou Deus, todo crente, todo evangélico, gosta de barulho, e de louvor, e de estépido, e, não, quero ver sentar, e ouvir a sua voz, aí sim, vamos ler aqui, João 4,23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito, e em verdade, porque são estes, que o Pai procura, para os seus adoradores, adorar em espírito, e espírito aqui em letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, e nosso espírito, então, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, porquê verdadeiros? Porque a maioria das adorações, são falsas, porque são feitos no campo da alma, não no espírito, os verdadeiros adoradores, quem são eles? Eles vão adorar o Pai, em espírito, e em verdade, porque a maioria das adorações, não é em espírito, e se não é em espírito, não é em verdade, é no campo da alma, estão me compreendendo irmãos? E o versículo 24 fala assim, Deus é espírito, e importa, que os seus adoradores, o adorem em espírito, e em verdade, Paulo fala aqui, lá em Filipenses 3, versículo 3, nós que adoramos a Deus no espírito, e não confiamos na alma, lá na carne, está vendo? É muito interessante, então irmãos, até na oração irmãos, até no louvor, tem que ser no espírito, deixa eu citar um texto para vocês, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, 1 Coríntios 14, verso 15, 14 versículo 15, de 1 Coríntios, interessante, olha só aqui, diz assim, 1 Coríntios 14, 15, que farei pois? Orarei com o espírito, aqui espírito, letra minúscula, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, porque tem que haver uma conexão, primeiro vem o espírito, não primeiro a mente, aí do espírito, aí vai para a mente, o que que significa irmãos? Orar no espírito, orar com o espírito, depois com a mente, sabe porquê? porque nós não sabemos orar como convém, é o espírito que intercede por nós, então, o que que o espírito vai fazer? Se você for um filho de Deus, e ama o Senhor, e tem comunhão com Ele, Ele vai determinar aquilo, aquilo e para quem, ou o que, você vai orar, você me compreendeu? Eu tenho que orar, por aquela pessoa, porquê? Vem no meu coração, não, é que Deus falou ao seu coração, para você orar por aquela pessoa, aí você vai orar por ela, obedecendo ao Senhor, estão me compreendendo irmãos? Ah, com a mente, a mente fala, não, vamos orar então, não, não é assim irmãos, e outra coisa, e qual a parte B? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, o que que significa então? O que que é cantar com o espírito? Primeiro, está passando a letra aqui, estamos louvando, peraí, eu não posso cantar aquela canção, a letra não condiz com as escrituras, não, não, eu não vou cantar, com a mente, porque o espírito vai, trazer rejeição para a minha mente, eu não posso, não posso, olha, meu irmão, essa canção está errada, vamos mudar a letra, estão me compreendendo? Cantarei com o espírito, mas também com a mente, vocês me compreenderam aqui irmãos? Esse é o sentido, adequado de se adorar a Deus, em espírito, na oração, na adoração, nos cânticos, percebe? E hoje em dia, é o rock gospel, é, é o, como é que é aí? É, é, Funk misericórdia, como é que Deus está olhando para isso irmãos? Pegando as coisas do mundo, e trazendo para dentro das igrejas, é, a linguagem dos jovens, misericórdia, não tem linguagem para jovens, a linguagem para os jovens, é a palavra de Deus, Deus não tem uma linguagem específica para jovens, é a palavra de Deus, agora, quem não vive, adorando o Senhor no espírito, não ora no espírito, não canta no espírito, vai buscar outras coisas, que seja, invenção da mentalidade humana, ah, não, nós estamos cansados de ouvir a palavra, a nossa alma tem fastio deste pão vil, queremos outras coisas, e aí começa a decadência, irmãos, a decadência na vida de uma pessoa, ela é inconsciente, se você não estiver ligado com o Senhor, a decadência, ela vem de uma maneira assim, inconsciente, quer ver só? Abra lá em Oséias capítulo 7, Oséias capítulo 7, por favor irmãos, vamos ouvir a voz do Pai, versículo 8, Oséias 7, versículo 8, diz assim as escrituras, Oséias 7, 8, Efraim, olha onde é que está o problema aqui, Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado, assou só de um lado, agora olha o versículo 9, estrangeiros, lhe comem a força, e ele não o sabe, está vendo? É a decadência inconsciente, vai entrando, vai entrando, vai entrando, de repente, gente, vamos parar, vamos voltar para as escrituras, queremos ouvir a voz de Deus, vamos avançar mais, como homens e mulheres, que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, devemos aprender a acalmar, nossos próprios pensamentos e emoções, para poder ouvir a voz de Deus em nosso espírito, se você quiser receber a pura palavra de Deus, é muito importante que você fique quieto e corretamente focado, esperando que Ele fale, se você não ficar quieto, você estará recebendo simplesmente seus próprios pensamentos, se você não estiver corretamente focalizado em Jesus, você receberá um fluir impuro, pois o fluir intuitivo, vem daquilo em que você fixou os seus olhos, onde é que estão os nossos olhos? Hebreus 12,2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, olhando, mas olhando firmemente, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o que significa olhar para Jesus irmãos? Isaías 45,22 fala assim, olhai para mim, olhar para a sua palavra, para concluir, quero dizer que é impossível, haver comunhão, e comunicação, entre duas naturezas diferentes, não dá para ver, o Espírito Santo na nossa alma, não tem jeito, é o Espírito Santo em nosso espírito, duas naturezas iguais, nós hoje somos participantes da natureza divina, não é? então, a fim de adorar a Deus, e manter comunhão com Ele, o homem precisa possuir uma natureza semelhante, a de Deus, 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, está vendo? ligado a Cristo em nosso Espírito, irmão, se você vive no Espírito, guarde bem isso aqui, você sempre será visitado pela voz de Deus, Ele vai dizer muitas vezes para você o seguinte, vai lembrar você, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, amém? vamos orar, Pai justo, muito obrigado Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado a sabedoria espiritual, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos o Pai, e termos discernimento daquilo que Tu dizes, na Tua Palavra, continue falando conosco, se revelando a nós, e formando mais do Filho em nós, pelo Teu Espírito, pela Palavra e pelas circunstâncias, Pai somos muito gratos ao Senhor, porque Tu és um Deus que fala, em nome de Jesus nós oramos, amém.